Já que o domingo, o dia de paz, vai ser de frio, gente, fique atento para o horário de funcionamento do comércio. Você não comprou o presente para o pai ainda? Olha só, vai dar tempo, tá? Porque o comércio de Três Lagoas vai funcionar em horário especial neste sábado, em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado no domingo, 11 de agosto. As lojas que tradicionalmente fecham às 14h estarão abertas até às 16h, proporcionando mais tempo para os consumidores realizarem as suas compras. Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul, a FEComércio, revela que a data deve injetar cerca de 15 milhões de reais na economia de Três Lagoas. Segundo o levantamento, 63% dos entrevistados pretendem gastar em comemorações em homenagem aos pais, enquanto o restante pretende investir na compra de presentes. O valor médio de gasto estimado por consumidor é de R$ 214. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Silva Torres, comentou sobre o funcionamento especial do comércio. Nesta semana o comércio normal até sexta-feira, dia 9 até às 18h, e no sábado, o horário geralmente é até às 14h, nós vamos até às 16h. O presidente destaca que a maior concentração de consumo neste período está associada às comemorações. Concentração maior em congraçamento, em comemorações do que com compra de presentes, mas isso não muda em nada para a movimentação do comércio. A pessoa não compra presente, mas gasta com comemoração. Então nós teremos, segundo a pesquisa, essa movimentação e nós esperamos que nós atingimos essa meta e para, enfim, dizer que nós estamos em plena atividade comercial. O clima está bom, o momento é um bom momento no comércio de Três Lagoas, nós estamos sentindo que nós estamos conseguindo uma boa reação. Embora o Dia dos Pais não seja a data mais lucrativa para o comércio, ficando atrás do Natal, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, é uma data importante. Muitas pessoas aproveitam para presentear seus pais e o comércio precisa estar preparado para atender essa demanda. É menor, praticamente é a terceira, quarta data menor, né? O Dia das Crianças fica mais ou menos como o Dia dos Pais. Mas são datas que estão ficando significativas, Ana. Estão tendo uma importância maior, as pessoas estão comemorando, ficando mais junto com a família. Enfim, a cada ano que passa, nós vemos que as pessoas estão tendo essa sensibilidade de passar pelo menos alguns momentos com os pais, porque muitas pessoas moram fora, moram longe, então tem que visitar os pais. E isso é muito gratificante. Nós estamos vendo na pesquisa que ela não aborda só as questões econômicas, mas também as questões sociais. E nós sabemos perfeitamente que é um laço entre pai, mãe e filho muito forte, né? E isso vem mostrando que as pessoas estão sim se interessando em ter momentos de congraçamento, de comemoração, junto com os pais nessa data tão importante. O horário estendido visa oferecer mais comodidade aos consumidores e fomentar ainda mais as vendas, contribuindo para o aquecimento da economia local neste fim de semana especial.